Música É isso aí galera, um emparadise visita Trio Skate Park Vamos acompanhar a terceira e última etapa do ASGF Música Vamos aqui com o nosso amigo Barrabás Hoje ele vai tirar aí de repórter rimando com a galera Vai acompanhar aí todo o campeonato com a gente aí Fazer esse trampo aí junto com o emparadise Fala aí Barrabás Felicidade, continuidade é meu trabalho Saber como é que é mano, eu não tenho salário Mas eu tô aqui vendo os mano trampar na pista Saber como é que é as talavistas Se for descer a rampa, o que que tu manda Tu não tá ligado o que eu tenho dentro da manga É a carta, a carta do baralho E quem não gosta de skate esporte vai Dar uma volta na rua Então pô, tava aqui nessa tarde aqui No campeonato de skate Contei um parceiro meu das ruas aí Da Rima, parceiro Lionel E aí negão, tranquilidade? Suave né Parceirinho lá da costeira, faz um rap também Vamos mandar uma rima aí né negão Então é nóis pô Sagacidade na pista Tô junto com o meu parceiro aqui na Crystal Grip Vendo os moleque andando, batendo uns flip Será que é em cima da caixa ou dentro desse mano Sabe que eu tô rimando junto com os parceiros na mini ramp Agora eu tô ouvindo rap Antes colava no Planet Ramp Os cara tão gritando alto Que eu acho que os cara encaixaram Mas não foi no asfalto Foi na madeira Tu sabe que não é brincadeira Hoje é domingo Amanhã segunda-feira Toda quinta-feira Colava no centro, no terminal Negão rimava junto Sabe que era legal Sensacional Chega junto Sabe que não é brincadeira O parceiro colou da costeira Colei da costeira Agora eu tô aqui Pode crer Aqui é motivos para sorrir Zona sul de Floripa Me sinto em casa Eu tô aqui junto com a rapaziada Mandando no skate Pode crer E eu no improviso O hip hop Eu tô aqui com o meu amigo Mano Barrabás Representa aqui na rima Pode crer Parceiro É som de Santa Catarina Salve, salve galera Aqui na Cristal Grip Tô com o parceiro Thales Que tava competindo aí Tá competindo aliás Foi, passou pra final Competi hoje mais cedo Na bateria E aí mano Como é que tá a tensão Pra essa final? Tudo certo Graças a Deus Esperar os iniciantes correr Depois dos iniciantes A gente vai correr Fazer a final Espero Das manobras que eu treinei Hoje até amanhã Que eu acertei Que dê tudo certo né Esperar pra ver E o rolê aqui na Cristal Grip Esbarrei com a Paquita Fernanda Que veio aí pra dar uma olhada No campeonato Torcer E aí Paquita O que que tá achando do campeonato? Achando sinistro Bem style Tá da hora o seu rolê Dá um rolê de skate também né? De leve Só pra acompanhar o filho Quente Quanto tempo tu anda mais ou menos? Um ano Qual pista tu frequenta diariamente? PC3 A trio E 30 times Tô aqui na Cristal Grip Com o Mano Perninha Que encaixou um double set Na finaleira ali Na classificação Pra final dos mirins Fez a galera aí A loucura mano E aí como é que foi pra você Ter aquele desempenho Na hora da prova? Muito emocionante E aí anda quanto tempo mano? Um ano e meio Salve salve galera E rolei aqui Encontrei na pista Meu camarada Márcio Mosquito Mano que manda uma tinta aí Faz mais pintura pela cidade Você já deve ter visto Em algum lugar da cidade Um moz escrito Um pichuzinho reto de canto ali E aí mano Veio hoje pra prestigiar o evento Veio a galera dar um rolê de skate É mais um dia né? Sempre fortificando e tal Mantendo viva essa essência Da cultura de rua Seja pintando paredes Ou apenas num rolê de skate E aí galera Tô com o parceiro aqui Alex Corrêa Finalista da etapa amadora Aqui do campeonato Que tá rolando Na trio Skate Park E aí mano Queria perguntar pra você Como é que tá sendo Participar do evento aí Ser finalista Atenção Pô tá sendo da hora Tá todo mundo empolgado aí Rolando várias manobras A Skate Park Que abriu esse ano Tá trazendo uma galera nova Pro skate aí E o evento só tá Agregando E aí galera Tô aqui com a Bruna Faustino Que acabou de concorrer Na categoria feminina Doze anos E aí Bruna Como é que foi concorrer? Ah sei lá Eu fiquei nervosa Mas foi legal Quer mandar um salve Pra tua mãe E pros seus amigos? Ah eu queria agradecer O apoio que a minha mãe tem por mim Porque sei lá Ela é tudo pra mim Boa tarde galera Tô aqui com a Emily Antunes Que tava participando Na categoria feminina Aqui no campeonato Na trioskate E aí Emily Como é que é Tá competindo Atenção O que que tu achou Da tua volta? Ah eu fiquei muito nervosa Na minha volta Eu sempre fico assim Mas fiz uma volta boa Consegui mandar o que eu queria E é isso Beleza Qual a importância do skate Na tua vida? Ah é se divertir E cada dia aprender Manobra nova Ficar mais feliz E se divertir E aí galera Tô aqui no campeonato Com meus parceiros Victor Flash Camaradas que andam de skate Lá da Lagoa E aí galera Como é que tá sendo o campeonato Pra vocês Tá concorrendo Pô velho Tá mó irado Mó adrenalina Correr do lado dos mano Aí é melhor ainda Tá ligado? Claro E a importância do skate Na vida de vocês Manobra Pô a importância É andar com os amigos Tá ligado Tipo No campeonato A gente aproveita mais a situação Que tá todo mundo junto E criar um rolê divertido Em vez de Só querer a competição Mesmo Entende? Salve Salve Galera Tô com um camarada meu aqui Lucas Schmidt Até tá ali da costeira Fecha com o parceiro Lionel Que a gente entrevistou Agora há pouco E aí mano Colôs no campeonato Como é que foi teu desempenho? Então Corri o campeonato aí Infelizmente Não passei por um ponto Mas valeu a experiência aí Campeonato de alto nível Foi da hora mano E aí galera do Emparadaise Prazer Meu nome é Barra Baix Sou MC de Batalha Da Alfândega Pessoal aí Hoje eu vim ver Meu mano Thales concorrer Ao campeonato amador Aqui na Trio Skate Park E o pessoal do Emparadaise Me chamou Pra tá fazendo Uma entrevista aí Um dia de repórter Vamos ver no que vai dar Eu aceitei Tamo junto É o Rap junto com o Skate Galera E o Rap junto com o Skate 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 E o Rap junto com o Skate